Aventura vai começar, todos juntos vamos comer, o mundo de Mike e seu amigo Peck, diversão é aqui, hora de comer, go! Sai daqui, ó! Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Chilme Labs, junto com o moço Mike! Fala galera, como é o Mike, junto com o Jorjão! Fala galera, que vai o Jorjão! E galera, no vídeo de hoje vai fazer uma coisa bem interessante, como vocês podem ver pelo título do vídeo, hoje iremos adentrar aí, Mike, no universo do Bob Esponja, que é uma coisa que a galera pede demais pra gente utilizar com os portais, Nelson! Isso mesmo, galera, a gente vai lá dar uma visita pra ver como que a galera tá lá, né? Exatamente, então vamos lá, Mike, sem delongas, nós vamos perguntar pra galera aí, quem que é ir, né? Jorjão, você tem interesse? Só se for pra comer um hambúrguer de siri! Não, não, você vai comer um hambúrguer de siri não, né? Na verdade, Jorjão, a ideia é mesmo a gente só ir lá, explorar, se divertir, mas nem comer! Então, vou não! Vai sim, vamos lá, Jorjão! Vou não! Uia, chegou a andar aqui, hein? Você tá bravo comigo, Jorjão? Tá bravo com você, hein? Eu tenho que ir na mão aqui, ó. Frentei, Jorjão, frentei, eu, né? Eu comprei uma mordiça essa vez, como você inteirinho. Eu só te dou uma alçada aqui, você vai ver, Jorjão, vambora, vamo lá no portal. Ah, filho, Jorjão tá te seguindo, sim, hein? Agora eu queria saber se o Gutim queria ir, né? O Jorjão não quer ir, tudo bem, enfim, faz parte, né? Mas o Gutim? O Gutim tem medo de água, mas você sabe isso, né? Eu sei disso, hein? Eu sei disso, hein? Mas enfim. E aí, Gutimão, só de bobos aqui? Só de bobos. Rapaz, hein? Só de bobos. O que é isso tudo, hein? Ele voltou depois que deslundou o negócio, Gutim. Seguinte, você quer ir lá na fenda do biquíni com a gente no Bob Esponja? Eu não. Por que não, Gutim? Ué, eu quero isso, mano, em mim? Ah, não, vamos deixar o Jorjão... O Jorjão e o Gutim conversando aqui. E vamos pra lá, hein? Vou até fechar essa porta que não tem como, não. Falou, Jorjão, falou contigo. Ô, falou, eu. E vamos lá, então, galera. Esse episódio promete bastante coisa, hein, Mike? Que aventura será que aguarda a gente lá na fenda do biquíni, hein, Mike? Cidade aí, sede, vamos dizer assim, do Bob Esponja aí, das aventuras do Bob Esponja. Eu não sei, mas eu tenho certeza que vai ser algo muito legal, hein? Realmente, hein? O portal já está configurado, galera. Basta eu e o Mike entrarmos nele que seremos automaticamente teletransportados para a dimensão do Bob Esponja, moço. Pra quem tem dúvida aí. Rapaz, hein, vamos lá. Mas vamos pra lá. Ih, Mike, o barco do Gutim tá até agora aqui. Esse barco do Gutim é legal, hein? É legal mesmo, hein? Se eu for fazer um barco no Billy Battle, eu vou fazer isso aqui, hein? Muito legal. Muito legal mesmo, hein? Mas enfim, vamos lá, então, Mike. Qual o portal que a gente vai aqui, moço? Vamos nesse aqui, hein? Esse portal aqui é bonito, hein? Ok, vamos lá, então. Então, faz a contagem agressiva, a gente põe no portal e aparece na dimensão do Bob Esponja. 3, 2, 1 e vai! Bora, galera! Chegamos, Mike! Chegamos, hein? Boa, Mike! É a festa do biquíni, a gente já viu aqui uma vez, hein? Há muito tempo atrás. Acho que no primeiro... Qual episódio que era? O segundo episódio da série do Team Labs, não era? Eu acho que sim, hein? Aquele que a gente ficou viajando nessas dimensões, a gente veio pra cá. Qual lugar que a gente foi também? A gente foi também pro Simpsons, enfim, foi pra várias e várias dimensões. Ah, desde o começo da série a gente já foi pra vários e vários lugares. Mas o Bob Esponja a gente só tinha vindo aqui por 2 segundos no máximo. E depois a gente foi embora. É a primeira vez que a gente vem aqui mesmo pra ter uma aventura, moço. Sim, moço, e eles tão aqui dentro do Siri Cascudo. Tá todo reunido aqui, por que será, hein? Nossa, tem a Sandy, o Siri Gajo, né? O queijo, eu gosto de falar de Siri Gajo. Siri Gajo é mais legal, hein, galera? Bob Esponja e o Patrick Lula Molusco devem estar reclamando. Mas, bom, e aí, galera, tudo bem? Beleza? E aí, Patrick, beleza? Preciso de água? Não é, Mike, porque precisa... Peraí. Peraí, Patrick, tô achando meio estranho aqui, hein? Cadê a água daqui? Não deveria ter água aqui, não? A gente deveria... Peraí, a gente deveria estar mergulhando, pior que a verdade, hein? Peraí, até a Sandy tá sem capacete, Patrick. Sandy tá tudo bem? Finalmente posso sobreviver sem meu capacete, mas estou preocupado com meus amigos. Como assim? O que aconteceu? Acho que o Bob Esponja sabe alguma coisa, hein, Patrick. Bob Esponja, o que tá acontecendo aqui? Olá, Patrick Mike, ainda bem que vocês vieram. Estamos passando por um grande problema que só vocês podem nos ajudar. O que aconteceu, Bob Esponja? Mike, faz a voz, Bob Esponja. Aqui na lei, olha essa frase. Deixa eu ler aqui a voz dela, peraí. É sobre o Plankton, ele falou que... O Plankton, ele ficou bastante irritado por nunca conseguir a fórmula do hambúrguer de Siri. Por isso, ele secou toda uma... Vocês precisam ser rápidos porque nós estamos desidratando. Essa é a sua voz, Bob Esponja. É o máximo que eu sei fazer, hein? Faz a voz, Bob Esponja, né? Ah, galera, vamos ver então. Ok, então, só pra repetir, quem não entendeu ficou dando risada com a voz do Mike, o Bob Esponja falou que o Plankton ficou irritado e tirou toda a água da fenda do biquíni inteira. Com isso, todos os peixes, animais, enfim, vão morrer. Ou esponjas, bom, de qualquer jeito. Sim, porque eles secam, né? É, secam. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. O Bob Esponja diz o seguinte, dentro do laboratório... Dentro do laboratório do Plankton, existe um balde mágico que pode restaurar toda a água da fenda do biquíni. Peguem ele e subam no ponto mais alto e ativem o mais rápido possível. Viu, essa ficou tão ruim não, hein? Não, não, não. Essa ficou... A outra ficou no nível suicídio. Essa ficou no nível... Quero morrer, vou me reclusar por uns meses ali no canto do quarto, mas vou viver depois, né? Então ele quer que a gente pegue um balde? No balde de lixo? Que é o laboratório do Plankton? Enfim, ok, vamos nessa. O que é isso agora? Ver o Kenan Kel. Bom, mas... Cadê você, moço? O que que tá fazendo o Kenan Kel? O que que é o Kenan Kel? Ah, conversando com o Kenan Kel. Ué, 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 que negócio aqui? Ô, Ken, o Kenan Kel. Trocando a ideia com ela. Nossa, peraí, e essa gengiva da Kenan Kel sangrando aqui? Nossa, esse cérebro dela pra fora aqui. Ah, não, isso aqui é uma florzinha? O que que é isso? É uma florzinha, ué. Ela tem uma florzinha, Mike. Olha o seu seriqueijo aqui, hein? Segurando dinheiro, hein? Quem tá falando aqui? Maldito Plankton. Com o mar seco, os clientes não poderão vir gastar seu dinheiro aqui no Ciro Cascudo. Ô, ele tem um ponto, hein? Ele tem um ponto mesmo, hein? Tem um ponto mesmo, hein? Bom, pelo jeito, tá todo mundo falando aqui, galera. Algo relacionado mesmo ao fato do que o mar secou nessa região aqui da fina do biquíni. O Lúmus deve estar reclamando. O que querem aqui? Consertem logo tudo isso. Ok. Nossa, reclamando mesmo, hein? E, rapaz, moço, como a gente vai fazer pra restaurar água do mar inteiro? Nossa, da fina do biquíni. Você? Bom, tem espátulas aqui. Eu vou pegar essas espátulas aqui. Bom, ó, Mike. Seguinte, de acordo com o Bob Esponja que ele falou ali pra gente, que você leu em voz de Bob Esponja, a gente tem que ir lá no laboratório do Plankton, que é o balde de lixo, pegar um balde mágico que vai poder trazer a água de volta à fenda do biquíni inteira. Dei, pegando o balde, a gente vai até o ponto mais alto da cidade e utiliza o balde. Então, eu não sei qual que é o ponto mais alto da cidade que a gente poderia ir. Não sei. Então aquela palmeira que mostra quando eles saem da água, já viu no desenho? Sim. Quando eles saem da água, tem tipo uma palmeira numa ilha, assim, ó. Ah, é que é o ícone do Bob Esponja naquele lugar, né? Sim, sim. Lá que determina onde começa a fenda no biquíni. A gente poderia ir pra lá, então. É uma boa ideia. É uma boa ideia, hein? Enfim, a gente tem que ir lá no balde de lixo agora, mano. É, o balde de lixo é bem aqui. Então é uma coisa bem fácil de se ir. Então tem que acessar o elevador lá, enfim, não sei muito bem como funciona, descer lá embaixo. Porque aqui, no primeiro andar, se não me engano, é o local onde é o restaurante, né? Que tá vazio. Olha, como sempre, né? Que ninguém vem comer aqui, porque é muito ruim a comida. Bom, aqui é o elevador, Mike, mas tá... Nossa, Mike, a gente vai ter que pular aqui embaixo. Não, não pode, não. Ou você vai ter que ir primeiro pra testar essa escorra. Ah, não, vai aqui. Nossa. Funcionou? Socorro, 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 socorro. Caraca, mas que tem meio que... Caramba, esse laboratório é grande, hein? São os capangas aí, hein? Caraca, que grande mesmo. Mike, lembra, lembra, se concentra, moço, a gente tá aqui, Mike, você sabe pelo que, né? Eu sei, eu sei, moço, vai pegar o balde Boa, boa, isso, o balde macho aqui Já foi um capanga Plankton, cadê o Plankton, Mike? Cuidado, ele pode ser pequeno, você pode pisar nele a qualquer momento, hein? Ah, droga, esses caras aqui, na verdade Ai, eles são versões do Mike, peixe, lembra? Sim, sim, sim Porque muito tempo atrás a gente gravou um vídeo, Mike, desafio aqui no fenda do biquíni Mas era uma outra situação, um outro desafio Mas envolvia o Plankton, o Bob Esponja e tudo mais, né, moço? Ficou bem legal, galera, vejo o vídeo, ficou legal Isso mesmo, galera, assassino lá, bom, Mike, vamos lá, então, cadê o Plankton, hein? Plankton! Plankton! Olha lá que desgraçado ali, Mike Meu Deus, Pek, ele tá vindo batendo sem ele Ah, filho, vem, Plankton, pode bater em mim Cadê a fórmula, Plankton? Qual que é a fórmula? Cadê a fórmula? Na verdade, não é fórmula, você não tem a fórmula Cadê o balde mágico? Nossa, Mike, cuidado Mike, cuidado aqui, hein, Mike, ele é um Plankton Meu Deus, ele vai matar, Mike, ele vai matar O que a gente faz? Bata ele, Mike A gente vai ter que matar ele, hein Nossa! Toma isso, Plankton, eu não consigo acertar ele Boa! Boa! O livro é maior que... Ele matou, hein, mas a gente... Mas, peraí, a gente matou o Plankton ou a gente só desacordou ele por um momento? Só desacordou ele, que a gente não pode matar ele não, hein É, na série a gente não pode matar, não Bom, vamos abrir, então, a senha da porta Senha 1999 Por que a senha 1999? Acho que foi quando lançou o desenho Hum, e a gente abre aqui a porta Bom, então, se a porta tem senha Provavelmente, isso aqui é um local mais secreto Que deve ter o balde mágico, né Que a gente pode salvar a fenda do biquíni inteira Olha, tem algumas poções aqui Mike, tem aqui, ó Olha só que alto explicativo Água para salvar a cidade Olha aqui, ó Caraca, deixa eu ver Se quiser ser perigoso, hein, Peck Então cuidado, hein Segura aí Eu tenho que subir agora? Sim, agora a gente tem que subir lá na... Caraca, moço Tem que subir lá na Palmeira Mas onde que é isso? Bom, a gente vai ter que procurar Eu acho que deve ser lá, sei lá Fora da cidade, provavelmente Um pouco mais fora da cidade Então vamos tentar dar um jeito de subir isso aqui Pelo elevador aqui E aí a gente vai lá em cima Na Palmeira E utiliza o balde Para ver o que acontece E aí a gente, sei lá Salvar a cidade, vamos? Então bora Bora Olha só, Mike A vista da cidade daqui, moço É gigante o lugar, né Caraca, é gigante mesmo Olha a Palmeira O tamanho dela também Nossa, a comparação com os prédios, galera É enorme Mike, realmente Isso aqui é o lugar mais alto da cidade inteira Até porque isso aqui já é acima do nível do mar, né Já é fora, né Superfície, né Não dá para perceber muito bem Até porque está tudo sem água Mas quando a gente usar essa belezinha aqui, né Mike Eu acho que melhor você usar, tá aí Eu acho que vai ser legal Estou com medo, hein E convenientemente, galera Tem um balão estacionado bem aqui Eu acho que algum aventureiro Parou o balão aqui Esqueceu o balão aqui E esqueceu o balão quando vem entrar na cidade, hein De qualquer jeito, Mike A gente pode fazer o seguinte Usa, no caso, o balde Para ver como que funciona E, sei lá Botar água de volta na cidade Que provavelmente esse balde Deve ser um balde meio mágico Ele deve ter guardado aí Toda a água da fenda do biquinho inteiro Dentro desse balde Sabe aquelas coisas Tipo o saco sem fundo Do Harry Potter Aquelas coisas meio malucas Entendi Inclusive você tem um pedaço da água ali Que está secando Olha aí Nossa, Mike Nem olha, nem olha Vamos lá, então Que nível você quer que eu coloque aqui a água Então, você decide o nível Que você acha mais interessante Que está bom, será? Eu acho que está, Mike Mas lembra Quando você clicar Ou será como que você faz aí Não tem mais volta, hein, moço Para a gente salvar a frente do biquíni Vai logo, Mike Vai, 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 vai Dá sem mão nele, Mike Vamos ver isso aqui de perto Eu vou, vou, vou Sobe, sobe, sobe Subi, vai, Mike Vai, Mike Mike, a cidade inteira está debaixo da água, Mike Que da hora, moço Isso é bom, né? É, o plano, não é? Oh, caraca Olha a água andando Olha isso, galera A gente conseguiu salvar a fenda do biquíni Caraca O moço olha a água andando aqui Você está vendo? Você não consegue fazer aquele negócio Tipo, fugindo da onda gigante Olha isso Uh, pera aí Estou descendo? Tá, mais ou menos Nossa, Mike Olha a água avançando Que doido Galera, detalhe A água, Mike Nem tocou no chão ainda, moço Nossa, moço Vamos riscar, vamos riscar Não arrisca não, Mike Vira, Mike Vira assim Caraca, galera Que da hora, galera Moço, mas o nosso portal A gente tem que descer lá rápido, moço Esquecendo desse detalhe Ai, meu Deus do céu Vai, 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 vai Vai logo, Mike Vai logo É pra cá, hein Mas tem que se despedir do Bob Esponja Do Patrick E do todo mundo Não gosta de você Antes que a água chega lá no portal Só vai meio que quebrar Nossa O água vai levar pro chumeleto Meu Deus, vamos logo A gente vai pra cá, ó Nossa, galera A gente tá tão longe Que é tão longe assim Que tem tanta informação Que fica meio congelado A água pra mim, moço Caramba Caraca, moço É pra cá, né? Estamos chegando perto E estaciona o barco aí Estaciona o barco não Estaciona o balão aí E a gente vai lá Conversa com a galera Dá tchau E daí pronto Acabou Mas aí que tá Eu quero esperar a água chegar bem aqui Pra fugir no último instante Será que nem nos filmes Ah, tudo bem Então a gente espera Mas se a gente não der certo A gente vai morrer Você sabe disso, né? Eu sei Mas enfim, moço Que legal, hein Vamos lá, então Bora Mike, você realmente Quer esperar até o último momento possível, moço A água tá chegando com tudo, Mike Moço, vambora logo Eu mudei de ideia, hein Caraca, vai arrebentar tudo Isso aqui E olha o tanto de água, galera Muita água mesmo, galera Realmente aí Trouxemos novamente água Pra fenda do biquíni Maldito Plankton Que roubou ela Mas a gente conseguiu trazer de volta Muito obrigado, Sandy Muito obrigado, Siriqueijo Sirigueijo Patrick Bob Esponja Menos o Lomo Lusco Que é um chato Não quero dar tchau É um chato mesmo, hein Moço, vamos lá Porque a água tá chegando E tem que fechar esse portal Porque senão Vai não dar todos Jumlebs, hein Vamos lá, então Bora lá Contagem, então, galera Bora 3, 2, 1 E vai Bora lá Ai, Mike Finalmente chegamos, moço Caramba, hein Que aventura maluca essa, hein Mas eu gostei, hein Sendo sincero Mas foi legal, hein Aquela onda chegando assim Rapaz, hein Bem legal A gente salvou a fenda do biquíni Pra você Que visitar lá de novo, hein Realmente, hein A gente pode visitar em outra hora Mas, galera Se vocês gostaram desse episódio aí De Bob Esponja aqui No Chumlebs Deixe o meu favorito Se inscreva no canal E confira também A playlist do Chumlebs Pra ver vários e vários outros episódios Como a gente sempre fala Cada episódio do Chumlebs É uma aventura diferente, né, moço Isso mesmo, galera Então, cliquem em gostei Se inscrevam no canal Caso ainda não é inscrito E até mais Tchau 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 Tchau